É isso aí meus amigos de Uruçuí, aqui é o Jornal Cobra Choca, estamos aqui no ginásio poliesportivo onde está sendo distribuído as cestas básicas, estamos aqui com o prefeito estando em Carvalho visitando aqui o pessoal e vendo como é que está a distribuição das cestas básicas Já aqui dentro do poliesportivo vamos olhar aqui como é que está a distribuição das cestas básicas inclusive conversar com o nosso prefeito É isso aí, estamos aqui já dentro do poliesportivo onde vão ser distribuídas as cestas básicas o prefeito estando em Carvalho, o prefeito em exercício mostrar aqui a quantidade de cestas básicas que tem aqui Bom dia meus amigos de Uruçuí, hoje quarta-feira 5 de abril de 2023 estou aqui no poliesportivo com o nosso prefeito Stanley a secretária da SASC, vereador Pedro Cortei, vereador Marcelo está sendo feita aqui a entrega das cestas básicas que o município sempre distribui conversar aqui com o nosso prefeito, saber quantas cestas básicas vão ser distribuídas hoje e quem tem direito em receber essas cestas Bom dia Stanley Bom dia Cobra No primeiro momento gostaria de desejar um feliz paz com a toda a população de Uruçuí que Deus nos abençoe nessa caminhada e nos livre de todo o mal Na verdade o que está sendo feito hoje é um trabalho que já vem sendo feito desde 2017 que é a distribuição de cestas dessas datas especiais Semana Santa e Natal Regularmente já são entregues cestas para as pessoas desassistidas todo mês mas nessas duas datas em especial a gente aumenta a quantidade de cestas no caso dessa entrega de hoje são 4 mil cestas que foram adquiridas mil foram destinadas ao interior e 3 mil para a zona urbana Stanley, o pessoal tem nos procurado para receber essas cestas básicas mas tem um critério para receber essas cestas básicas e esse critério, segundo informações e objetivos são as pessoas que são cadastradas no auxílio municipal então as pessoas que vêm para cá 2 horas, 2 e meia da manhã e ficam até 8 horas sem receber cesta básica fica meio constrangedor qual é a mensagem que você manda para esse pessoal? Na verdade, esse critério utilizado para as pessoas receberem a cesta para aquelas que têm cadastro dos programas sociais é uma maneira de a gente fazer o controle e que mais de uma pessoa da mesma família não recebam cestas além daquelas que são destinadas a uma só família e outras famílias não fiquem sem receber mas há uma mesa, que é aquela do canto aquela mesa ali ficou para as pessoas que não são inseridas em nenhum programa social do município e que também não recebam aposentadoria para aquelas que são completamente desassistidas ali faz-se a consulta vê-se que ela não tem cadastro em programa social e não recebe uma aposentadoria então é aquela completamente desassistida então por meio dessas informações lá elas são encaminhadas para o recebimento da cesta Quando eu assumi na terça-feira passada eu ainda tentei fazer uma gestão para que a gente conseguisse aumentar em mais 50% o número de cestas então ficar um total de 6 mil cestas destinar 2 mil para o interior e 4 mil para a zona urbana mas o tempo foi muito apertado e a gente não conseguiu e também conseguiu fazer uma licitação para poder realizar a compra dessas cestas Outra coisa que a gente procurou fazer diferente esse ano foi o local Eu percebi que nos anos anteriores a entrega era feita lá em cima no CREAS e lá boa parte da população ficava à mercê do sol e aqui no ginásio poliesportivo a gente tem essa área sombreada na frente e a parte interna também Tentei conseguir alugar aqueles climatizadores grandes para dar uma arrefecida da temperatura aqui dentro do ginásio mas infelizmente não conseguimos a gente não conseguiu fazer isso mas para o próximo ano acredito que quem estiver no controle da cidade vai dar sequência a isso aqui Obrigado Stanley e até uma próxima oportunidade Muito obrigado Cobra Boa Páscoa a todos Estamos aqui também com o vereador Marcelo que ele sempre acompanha essa distribuição de cesta ouvi aqui ele e pedi para ele mandar uma mensagem para nosso povo de Uruçuí nessa Páscoa Bom dia Marcelo Bom dia Fernandão É assim, é com grande alegria que estou aqui nesse momento onde o serviço social do município junto à Prefeitura Municipal de Uruçuí ela faz todos os anos essa entrega das cestas da Pásco para as famílias que tem seus benefícios principalmente do governo municipal e do governo federal que são os critérios que são adotados e dizer, desejar uma boa Páscoa para todas que é uma boa Semana Santa e que faça com que esse momento cultural nosso da Semana Santa ela é muito, assim, muito achegado a questão das famílias e hoje, quarta-feira, muitas famílias urussuiense vai para a zona rural a partir da tarde, amanhã até quinta-feira, meio-dia parte mais para a zona rural que é a questão cultural É isso aí, ouvimos aqui o nosso amigo e companheiro o vereador Marcelo do Sindicato Marcelo, boa sorte obrigado aí por a participação aqui no Jornal Cobra Choca Obrigado, Fernandão só também, lembrando que que essa distribuição, ela não está acontecendo só aqui na sede do município mas sim em todas as comunidades rurais Foram 4 mil cestas então, ficaram aqui 3 mil cestas aqui para a cidade e mil foi para a zona rural Estou aqui com o vereador Pedro Cortez que sempre acompanha essas ações sociais do município conversar com ele aqui para ele falar a respeito dessa distribuição dessas cestas e mandar aí sua mensagem para os munícipes de Urussuí de Páscoa Bom dia, Pedro Bom dia, Cobra Choca Tudo bom? É uma iniciativa aqui por parte da Prefeitura Municipal de Urussuí que já vem acontecendo já vários anos e esse ano por excelência o novo gestor o Estânio Carvalho e esperamos que como está o início de uma nova gestão esperamos que ele tenha essa acessibilidade sempre para estar atendendo essas pessoas mais carentes e o que eu desejo ao povo de Urussuí é que tenha uma boa Páscoa que tenha uma Semana Santa tranquila que possa estar desfrutando com seus familiares dessa benéfica dessa ajuda que a Prefeitura está cedendo no momento É isso aí Conversei aqui com o vereador Pedro Cortez Agora eu vou mostrar para vocês como é que está aqui a distribuição dessas cestas Dizer aos senhores que esse ano foram 4 mil cestas 3 mil aqui para a zona urbana e mil cestas distribuídas na zona rural Esse é o jornal Cobra Choca mostrando para vocês o que acontece aqui em Urussuí Cobra Choca a lente nervosa do município de Urussuí Cobra Choca Cobra Choca Cobra Choca Cruz Cobra Choca cê Cobra Choca O que é isso?